Então, aquela casa lá, mas eu vou abençoar, eu fiquei com vontade, eu fiquei, a banana aqui, a daça, e a outra moleque, eu esqueci até o nome, ó, olha, lá na Bahia diferente, eu vou levar tudo, eu só vou em Mangabeira, porque assim, a casa que eu ficar em Mangabeira, eu não posso mais ficar, porque eu não sou erguelha, não sei o que, se eu quero, é dos outros. A casa que eu fui criada, né, eu sou apazedeira, eu sou filha de minha avó, eu não sou filha de minha avó, eu sou neta, quem sou eu, né, uma bosta pobre, que nunca pude pegar uma conta de água nem de luz, mas um dia eu vou poder, e é isso, velho, eu vou levar pra vocês, mais um dia, a gente pode pagar, fala aí, cara, agora é melhor que um dia, depois o outro, a gente vai ser o pobre, com dignidade, tudo vai dar certo, Os humilhados serão exaltados, segura aí, eu sou humilhada e vou ser exaltada, engula.